Olá, nessa aula aqui vamos falar breve sobre o PowerPoint existente no Google, que é gratuito. Nós temos também do OneDrive, que é da Microsoft, e esse é do Google, tá? Mas no OneDrive é o mesmo conceito, quase que praticamente igual, tá bom? Tem o pacote Office também que é pago pelo pacote Office do Word, mas o PowerPoint gratuito é esse online do Google Drive. Para isso, certifique-se que você tá com a linguagem do seu site Google em português. Se você perceber que tá tudo em português aqui, tá tudo certinho, mas se precisar mudar, tá Brasil aqui embaixo, ó. Vocês vêm aqui na sua conta, aí vocês vêm aqui em gerenciar conta, e aí ele vai carregar a página de contas, aí você vem aqui em informações pessoais, Isso, informações pessoais, e aí aqui você troca a língua, tá? A language aqui que tá aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui. Espera só um minutinho. Ó, idioma, tá? Aí você troca idioma por aqui, tá? Aí fica português Brasil, tá? Porque às vezes pode ser que o site do Google entre em inglês, tá bom? Então é isso, você já tá em inglês, já tá em português, desculpe, eu em inglês. Se vocês quiserem inglês, múltipla inglês, tá? O importante é que o que você alterar aqui, todos os aplicativos do Google ficam na língua que você pediu. Vou entrar de novo no site do Google aqui direto, pra ficar mais rápido. Tá tudo em português. Agora vem aqui, ó, nessa abinha aqui do Google Apps, pra entrar no PowerPoint, seja Word, seja Excel, tá bom? Mesma coisa. Aí eu venho aqui, desço. Apresentações, tá vendo? Que é o que eu preciso. Se fosse pra Word, é documento. Se fosse pra planilhas tipo Excel, é esse daqui. E tem outros mais aplicativos, mas vamos usar esse. Apresentações. Clicando em apresentações, você tem o famoso PowerPoint mais do Google, tá? Então eu tenho uma aplicação que eu já tava fazendo aqui, mas eu vou abrir um em branco pra dizer como eu comecei ela, tá? Vou aqui no sinal de em branco, tá? Você poderia pegar uns modelos? Poderia, mas eu não quero. Você pode até pegar mais galerias aqui de modelos, tá? O que que é modelos? É quando já vem semipronto com um tipo de padrão. Aí você pode trocar o conteúdo. Eu vou em branco. Cliquei. Aí aqui, quando ele abre, o que que nós vamos entender aqui o conceito, tá? Todos, inclusive o Andrive é assim. Aqui, você dá o nome do arquivo que você quer usar. Por exemplo, se você for fazer uma atividade documento 4. Aí você põe atividade underline documento 4 aqui em cima. Tente deixar sem espaço, tá? É sempre atividade underline com teclado documento 04, tá? Pronto. Fez isso, o nome do arquivo vai ser esse. Ele auto salva, tá? Não tem menu arquivo salvar, essas coisas. Não, porque ele salva no Google Drive, tudo que vocês fizeram. Depois eu vou mostrar onde fica. Bom, aqui no meio tem os slides que vão ser visuais pra você. Aqui na lateral tem os slides no qual você está fazendo. Você está no slide 1. Aí depois pode ir pro 2, pode ir pro 3, pode ir pro 4. Pra isso, é só você clicar aqui embaixo. Aí você vai ver essa parte laranja. Dá o botão direito. Aí você dá inserir novo slide aqui, ó. Ou insert slide, se for em inglês, tá? Bom, aí ele vai criar um novo slide aqui. Quer ver? Eu vou clicar aqui, ó. Novo slide, tá vendo? Criou um segundo slide. Esse é o primeiro slide. E assim vai. Aqui dentro ele já coloca alguns... Alguns campos textos pra você preencher, tá vendo? É só clicar na lateralzinha aqui. Você já vê que dá pra selecionar. Se caso você não quiser, que é o meu caso, eu não quero essa parte de cima, é só você dar delete, tá? Agora, vamos supor que você gostaria de um modelo, um fundo, alguma coisa padrão. Então, a gente tem que pegar temas aqui na lateral. Temas. Olha que bonito. Aí você pode falar com fundo preto. Todos os slides que você criou ou vai criar, fica com fundo preto. Então, toma cuidado pra selecionar o temas. Tem esse aqui, que é o padrão. Tá vendo como ele vai mudando sozinho? Manter um conteúdo seu. Tem esse. Ó, tem esse, tá? E tem esse daqui, tá? Então, basicamente, é assim que você muda os temas. Se você quiser um tema específico, tá? Você vê que o próximo slide aqui não tem um tema tão laranja. E o primeiro tem, mas ele sempre segue um padrão de temas, tá vendo? Ele colocou um traçozinho em cima, deixou tudo organizado. Tem esse aqui, ó, que ele muda o texto das fontes, tá vendo como fica bonito? Aqui a capa. Sempre a capa é sempre mais, né, destacada. Aí do slide 2 em diante não é a capa, tá bom? É assim que funciona. Aqui tem, ó. Tá vendo? A capa é assim, ó, que bonito. Aí esse aqui. Toda vez que você inserir um slide, olha só. Vou inserir um novo slide aqui. Dei o botão direito aqui, né? Tá vendo que ficou laranja? Como eu disse, cliquei aqui, ó. Nessa parte em branco. Eu dou o botão direito aqui, novo slide, tá? Ó, tá vendo? Lide 2 e 3, tá? Ó como fica. Tá vendo aí? Pode ser a mecha. Não importa em que slide você tiver. Só apertei no tema, ele muda para o tema atual. Ó esse aqui que legal, amarelo. Aí, beleza. Vamos supor que você escolheu um tema e você fez um trabalho aqui. Vamos supor que você tenha feito algum trabalho. Colocou umas imagens, colocou uns textos aqui, né? Teste, 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 por exemplo. Aqui você colocou um cabeçalho. Olá, tudo bem, né? Esse aqui é o cabeçalho, né? Ou trabalho de ciências. Aí você foi para o slide. Aqui, ó. Ó. Trabalho. Trabalho. Escolar. Tá vendo? Escolar aí fica ruim, né? Escolar, né? Aí aqui é uma legendinha. Aí expõe aluno. Aluna, né? XPTO, né? Exemplo. Aí tem aqui na aula 2. Aqui você foi colocando aqui os textos. Quando você coloca assim, ó. Como fazer isto abaixo, por exemplo, né? Aí aqui você coloca um texto. Vai digitando todo o texto que você quiser. Tá vendo? Vai montando, tá? O importante aqui é que tentem colocar pouco texto para cada slide, tá? Tem figura? Tem. Então você vem no menu inserir imagem a partir do upload que você fizer do seu computador, tá? É que depois eu já vou mostrar. Aí vamos supor que não tem imagem? Não tem problema, tá? Açoara texto. Faz os textos. Todos os lugares fazem o seu texto bonitinho, organizado. A fonte está tudo certinho, tá? Ah, referente à fonte, você pode ir aqui nas fontes, né? Porque aqui está o tamanho, ó. O tamanho da fonte, né? Está 18, que é o padrão, né? Aí clico aqui, por exemplo, você quer um negritinho? Tá vendo? Ficou negrito. Ficou itálico? Ficou itálico. Quer mudar a cor aqui para um vermelho? Ficou vermelho. Tá vendo? Aí aqui tem as laterais. Alinhar, ó. Centralizar o texto. Ó, direita, esquerda, tá? Justificado, tá? E aqui tem as contagens. Um, dois, três, né? Se eu quiser contar, deixa eu ver se eu consigo fazer um simulado aqui rápido. Ó, um. Ó, olá. Ó, eu vou colocar aqui laranja. Laranja, limão, pera, uva. Aí vamos supor que você seleciona com o botão esquerdo do molde esses quatro aqui e você vem aqui, ó. Escolha aqui esse tipo padrão, tá vendo? Se você quer separar. Ou você quer esse padrão aqui, tá? O importante é que se eu clico aqui, ó. Ele já tem um padrão, tá vendo? Se eu clico aqui, ele muda para isso, tá vendo? Agora, se eu clico aqui, ó. Tá vendo? Você escolhe o padrão que você quer, tá vendo? E assim vai, tá? Então, um menuzinho aqui, para eu chegar aqui é que eu fiz esses três pontinhos, tá bom? Vou fechar aqui esse tema, você pode fechar, tá? Caso não queira mais temas. Ou você pode ficar sem tema nenhum, clicando novamente aqui, ó. Olha o que acontece, tá vendo? Ficou sem tema nenhum, tá? Isso às vezes prefere para fazer um trabalho limpo, que é o que nós vamos fazer em breve. Não esquecendo de dar um nome, então, aqui para a sua atividade. No caso aqui, atividade, material, não sei o quê. Porque o nome do arquivo vai ser isso. Se ficar com uma apresentação sem título, o... Quer ver? Eu vou aqui no Google Drive, olha o que vai acontecer, ó. Vou entrar no Google, entrar aqui nos pontinhos, ó. O Google Drive é aqui, tá? Olha o que vai acontecer. Ó, apresentação sem título, tá vendo? Aí vamos aqui na apresentação sem título, eu coloco aqui, ó. Vou colocar aqui, teste de aula. Vou dar enter, tá? Olha, ele renomeou. Vamos voltar para cá. Ó, teste de aula, tá vendo? Como ele trocou sozinho? Tem onda para entender? Nós estamos aqui, que a ideia nossa é fazer essa atividade, material 04. Mas, ó, tá vendo aqui? Tá, então, em resumo é isso, tá? Ou eu escolho o material, aqui um modelo lateral, ou eu fico em branco como está mesmo e só vou montando como vou mostrar. O importante é que os slides estejam em ordem. Vou colocar aqui um modelinho só para mostrar para vocês como fica legal na apresentação. Vou pegar um modelo mais tranquilo aqui. Pronto. Aí nós temos os slides prontos. Se eu tivesse que apresentar para alguém, né, como apresentador na tela de computador, enfim, né, numa reunião, você poderia apresentar, né? Aí você poderia apresentar por aqui, né, no qual aqui você faz uma chamada do Google Meet, ou simplesmente você pode enviar para alguém, tá? Nesse caso aqui, você está pronto, o documento você compartilha, tá? Por aqui. Que aí você participa, mostra essa apresentação para alguém. Ou você simplesmente clica em apresentação de slides, que é contra F5, ó. Aí cada slide, quando eu clico dentro, ele vai para o próximo slide. Deixa eu ver se esse é o... Deixa eu ver se a setinha é para o lado. Olha, a setinha, tá? Ó, tá vendo? Essa é a página 1, página 2, página 3. Só na página 1, espaço, vamos fazer isso, página 3, tá vendo? Aí você dá um ESC para sair. Pronto. Então, é para isso que serve a apresentação de slides, caso você quiser apresentar um slide visual. Agora, para imprimir, não consigo usar temas, tá? Deixa o fundo branco, tá? Porque é melhor para poder imprimir. Ah, uma coisa que as pessoas pecam muito é o tamanho do papel. O que acontece? Quero lembrar uma coisa para vocês. Geralmente, para imprimir, o padrão é A4, que é 29,7 de largura por... De comprimento por 21, tá? Então, como é que eu sei disso? Eu venho aqui, ó, no Google, e digito aqui, ó, a busca, eu coloco tamanho do papel XPTO. No caso aqui é A4. Ele vai falar aqui o tamanho, ó. 27,7 por 21, tá vendo? Porque aqui está em milímetro, mas para transformar em centímetro, eu coloco uma vírgula aqui. Então, é 27,7 por 21. O que eu faço aqui? Eu venho aqui na atividade... Essa é a atividade que nós vamos fazer, tá? Eu venho nessa daqui, ó. Tá aqui, né? Aí eu venho em menu arquivo, aí eu vou aqui em página, quer ver, ó, configuração da página, tá? Ou Pages Eyes, tá? Se tiver em inglês. Em menu, é File, Pages Eyes. Aqui tá, menu arquivo, configurar a página. Aí aqui, você está widescreen, você coloca aqui, ó, personalizado. Aí aqui, no caso, é 29,7, né? Lembrando que o papel tá deitado aqui, né? Tá no modo paisagem. Por 21, tá? É, 21, deixa eu ver aqui. 21, isso mesmo. Por 21, que é o zero, fica aqui, ó. A vírgula, tá? 21, tá? Só isso. Em centímetros, tá bom? É, aí, lembrando que aqui tá em milímetros, né? Ó, em milímetros, tá vendo? Mas é em centímetros, eu converti. Mas se você tiver muita dor de cabeça, e você põe 297 por 210, aqui, ó. 297 por 210, aí você escolhe em milímetros, tá? Se tem aqui, né? É, não tem. Então, vamos deixar em centímetros mesmo. Não esqueça, não vai dar entra. 29,7 por 21, tá? Ou 21,0. Aí só dá aplicar. Prontinho, tá? Ele já tá na largura. Parece que ele ficou pequeno, mas não ficou não, tá? Você vê aqui, inclusive, que a régua aqui ficou até mais reduzida, porque ele ficou mais compacto, tá bom? Quer dar zoom, né? Vamos fechar o tema aqui na lateral. Vamos usar o tema, tá? Pra você entrar no temas de novo, tem aqui o menuzinho temas, tá vendo? Então, vamos dar aqui. Ó, aí eu venho aqui no zoom. Clica uma vez só. Ó, tá como mais aqui, apertado já. Tá? Eu cliquei e soltei no mouse, tá? Aí eu venho aqui e vou clicando dentro. Ó, o zoom. Já vai dar zoom. Quer voltar? Volta aqui e dá ajustar aqui, que ele ajusta a tela. Ou você pode colocar 50%, tá? Ou pode colocar 100%, tá bom? Ou pode ser 50% mesmo. Aí você desmarca o zoom, tá? E venho aqui e aperto ajustar. Pronto, ajustou a página. Bom, tá aqui. Tá? Basicamente, o PowerPoint é essas coisinhas que você brinca. Aí depois tem os botãozinhos que você pode inserir coisas. Por exemplo, pode inserir uma forma. Por exemplo, vem aqui, ó. Você insere um quadrado, um smile, tá vendo? Eu venho aqui e arrasco o mouse. Eu já cliquei lá, né? E vou arrastando, tá vendo? Que é formas. Posso colocar setas. Vem aqui e coloco uma seta aqui. Aí eu venho aqui de novo na seta. Coloco uma seta aqui. Escolho o tipo de seta, tá? Ó. Aí você não... Entendeu? E aí vai, tá? Ah, quer voltar? É Ctrl Z, tá? Do teclado, ó. Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z. Opa, Ctrl Z de novo. Toma cuidado com os Ctrl Z da vida. Porque aqui é pra frente e pra trás. Ó, volta. Ele tira o que você fez. E ele refaz, tá? Quer imprimir as folhas? Você vai aqui imprimir, tá? Aí você tem o papel certinho. Com a folha 4. Tudo ajustado, tá? E tem que deixar o menos colorido possível. Pra não gastar muita tinta. Aqui é caixa de texto. Vamos supor que não tinha nenhuma caixa de texto. O slide tava em branco. Você vem aqui, caixa de texto. Seleciona aqui. Pronto. Já tem uma caixa pra digitar. Olá, tudo bem. Tá? Ah, tá muito pequena a fonte? Vem aqui, ó. Ah, desculpa. Tem que selecionar o texto. E aumenta aqui, ó. Tá? Geralmente, pra apresentação, o ideal, o mínimo é 18, tá? Mas já tive pessoas falando que não tem, não consegue enxergar. Quando você vai apresentar um slide no computador, na tela, pra todo mundo, tá? Então, você deixa um tamanho tipo 28 ou 30, como você quiser, tá? Fica a seu critério. Aqui é o bold, ó. Que é negrito. Né? Você pode desmarcar. Aqui é Itália, como eu falei. Aqui é sublinhado, tá? Desmarca. Pronto. Aqui é cor de destaque, né? Você pode destacar o texto. Tá vendo? É tipo aquele marcador de texto, né? E assim vai. Tá? Vou desmarcar aqui. Vou colocar aqui. Transparente é aqui, tá? Ou seja, você desmarcou. Tá? Então, você cancela assim. Assim como é pra fonte também. É cor da fonte, tá vendo? Tá? Você pode fazer o que você quiser. Tá bom? Aqui é pra você inserir um link da internet. Ou seja, posso fazer com que um link fique aqui pra pessoa clicar. E ir pra uma página X que você quiser. Aqui precisa adicionar comentários na sua apresentação, né? Aqui é só as anotações do apresentador, se você quiser. Mais ou menos isso. Tá? Ou seja, quando você estiver apresentando, você pode pôr comentários no seu trabalho. E se eu não me engano, isso não é impresso. Tá? Aqui são os alinhamentos que eu expliquei, né? Você pode fazer a linha à esquerda, a linha à direita. Aqui é o espaçamento entre linhas. Ou seja, entre essa linha e outra. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Olá. Olá. Tá vendo que tem um espaço básico entre um e outro? Então, eu vou selecionar esses dois. Olá. Vou aqui. Coloco aqui, ó. 1,5. Tá vendo como aumentou a distância? Poxa, não é isso, não. Vamos deixar simples. Tá padrão. Entendeu? E aqui tem uns três pontinhos que mostram mais opções. Tá? Aquele que eu falei de marcadores. Diminuir, recuo, aumentar recurso, caso você quiser pôr um parágrafo. Né? E outras opções de formatação, que não é o caso nessa aula. Tá? Não vou chegar muito a fundo. Mas dá pra você ter outras opções de formatação. Que é o menu formatar, praticamente, né? Aqui é animar, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, vou pegar esse aqui, ó. Trabalho escolar. Vou selecionar. Vou dar animar. Olha só. Aí você escolhe o que tipo de animação. Surgimento. Ó. Entra pela esquerda. Né? Mediante clique. Não, você quer que ele entre depois. Ou anterior a um texto anterior. Então, mediante a clique. Tá? Aí eu modo rápido e o modo médio. Você escolhe o modo. Tá? Você pode adicionar mais uma animação se quiser. E pronto. Vamos ver se ele pegou mesmo. Tá? Vamos dar reproduzir aqui. Eu cliquei em qualquer lugar, né? Vamos dar reproduzir. Olha só. Aí eu vou dar um clique aqui dentro. Ó. Tá vendo? Isso porque eu coloquei o modo clique. Tá? Ó. Entrar à esquerda mediante clique. Vou dar parar. Vem aqui de novo, né? Ó. Seleciona aqui. Ó. Entrar pela esquerda mediante clique. Não. Você coloca mediante clique depois do anterior. Tá? E assim vai. Aí você dá reproduzir. Aí ele já vai entrar sozinho. Tá vendo? Não é mediante o clique. Entendeu como é que é a animação? Eu posso animar cada um desses objetos aqui da tela. Se eu quiser. Tá? Cada um desses objetos. Lembrando que para eu ver isso daqui. Vou fechar aqui. Você tem que vir aqui nos três pauzinhos. Animar. Tá? Pequenas diferenças entre o Google, o OneDrive e o PowerPoint do Office. Mas eu estou tentando fazer uma comparação para vocês que é quase a mesma coisa. Só muda um pouco o menu. Tá bom? Mas praticamente a animação básica é essa. Vai apresentar um slide. Quando você for na apresentação. Isso é bom para slides. Tá? Não para impressão. Esse esquema de animação. Tá bom? Que é o caso que a gente não vai fazer nos nossos trabalhos escolares. Mas é basicamente isso, gente. Que eu posso fazer. Outra coisa que você pode mudar é pano de fundo também. Tá? Tá sempre aqui. Alterar o pano de fundo. Ou seja, você pode colocar cores diferentes no fundo. Você pode mudar o layout. O tipo que vai aparecer o layout. Tá? Você pode... Por exemplo, aqui. Eu tenho essa caixa de texto. Você pode mudar a cor de fundo. Vou colocar um cinzinha. Tá vendo? Ou eu venho aqui e coloco mais clarinho. Tá vendo como fica? Tá? É só clicar nos objetos. Tá? Posso inserir essa imagem que são formas. Né? Textos explicativos. Posso colocar um balãozinho. Ó. Vem aqui um balãozinho. Tá vendo? Então vamos supor que eu quero lembrar alguma coisa aqui. É... Dúvidas. Tá vendo? Escrevi aí. Eu seleciono. Dona e grito. Um sinalzinho de mais aqui. Ó. Tudo selecionando antes. Tá? Aí fica... Fica a criatividade de você. Na verdade. Tá vendo? Ó. Aí eu venho aqui, ó. Eu clico no amarelinho. E eu digo aonde vai o balãozinho, né? Onde vou indicar o balãozinho. Posso animar esse balão aqui. Que nem eu falei no animar. Tá? Posso animar qualquer objeto. Tá? Agora vamos supor que você quer colocar uma forma, umas equações. Ó. Dá pra você colocar os tipos de equações, se você estiver fazendo cálculo. Ou colocar qualquer tipo dessas fórmulas que você quiser. Essas formas, né? Prontas. Solzinho. Nuvem. Qualquer coisa que você quiser. Quadrado. Triângulo. Losango. Tudo que você imaginar. Tá? Ou você pode colocar uma imagem aqui, ó. Pra inserir imagem. Boa. Você vai aqui. Aí você faz o upload do computador. Lembrando que você tá no Google Drive. Então tudo ele faz upload. Aí eu já caio no downloads, né? Foi o padrão que eu fiz. Mas caso não cair. Tiver na página, na pasta imagens. Você vai em imagens. Se tiver na página downloads. Você vai em downloads. Vamos supor que eu vou colocar o pechinemo. Foi em downloads. Inserir o pechinemo. Tá vendo? Ó. Bonitinho. Agora vamos supor que a imagem tem um padrão exigente pela sua escola. Então você vem aqui com o botão direito. Nesse. Procura no nemo, por exemplo. Que é uma imagem. Vai em opções de formatação. Tá? Aí você vem aqui no tamanho e rotação. Lembrando que estamos em português. Se tiver em inglês, é a mesma posição do menu. E aí aqui tem a largura. Tá? Em centímetros, tá? Porque eu tô em português. Se não em inglês, é int. Então vamos supor que ele seja 9 por 9. Ó. Então é 9 por 9. Tá? Pronto. Bonitinho. Aí a sua escola pede pra fazer uma borda ao redor. Ele vai ser recortado. Então você vem aqui. E colocaria o que? Esse traçozinho aqui. A espessura da borda. Se for um ponto, um PT. É isso aqui. Um PX. Ó. Tá vendo? Se for 2, 2. Se for 3, 3. Aí vai. Se não for nenhum, deixa eu ver aqui. É só desmarcar? É. É meio chatinho, né? Mas dá pra você tirar a borda assim. Tá? O importante... Ó. Aqui tem sombra projetada. Tá vendo? Aí você coloca o ângulo, a distância da sombra. Tá vendo? Ó. A sombra aqui. Ó. Da hora, né? Vai com a sombrinha. O ângulo. Você muda o ângulo da sombra. Tá vendo? Transparência da sombra. Tá vendo? Você pode dar uma transparencinha. É como fica legal. Parece que tá saltando o bonequinho, né? Tá? E assim vai, pessoal. Assim você consegue fazer as coisas. Tá? Com o botão direito, você também tem acesso a algumas funções. É só você ir aprender aos pouquinhos. Mas tem muita coisa legal aqui. Tá? É. Uma das coisas que a gente mais usa, por exemplo, você pode girar. Tá? A 90 graus. Olha só. Tá vendo? Ah. Fez errado? Dá Ctrl Z. Tá? Vamos direito aqui. Girar. Você pode ajustar horizontalmente, virar verticalmente. Olha só. Ele fez de cabeça pra baixo. Tá? E assim vai. Aí aqui, por exemplo, as espessuras da borda, você sabe, você vai mudar aí conforme a sua necessidade. Tá? Vou diminuir aqui. E vou tirar essa sombra. Tá? Você vê que eu desmarquei a sombra. Tá bom? E aqui, deixa eu ver os ajustes que nós temos aqui. Brilho, redefinir. Ó, novas cores. Você poderia pôr cores, né? Pra trocar a cor dele. Aqui é o canto superior. É a posição. Aqui é pra você girar o ângulo. Tem acesso aqui pra ângulo. Tudo com o botão direito de formatação, tá? E aqui é o tamanho. Tá? Então, enfim. Dá pra você fazer muita coisa com essa imagem aqui, tá? Muita coisa mesmo. Você pode cortar a imagem, tá? Pode redefinir a imagem. Vou dar redefinir. Tá vendo? Quando eu dou redefinir, ele tira aquela borda que eu coloquei. Ele deixou no padrão, tá? Então, esse é o redefinir, tá? Muito interessante. Você pode recortar. Ó. Tá? Você pode recortar. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo? Vamos supor que eu só quero isso aqui dele. Aí eu clico. Fora. Ó. Tá vendo? Aí eu vou dar redefinir. Prontinho. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Porque ele ficou o tamanho do recorte. Ctrl Z. Pronto. Clico fora. Então, é isso, ó. Então, quando eu clico na imagem, o menu vai meio que alterando o padrão que a imagem vai atender, né? Você vê que o menu é meio interativo, tá? Enfim, gente, pra vocês trabalharem com o PowerPoint, é muito prático, tá? As animações que vocês viram que eu falei que tá nos três pontinhos, né? O modo de você apresentar, que é a apresentação de slide, você também pode usar no Google Meet aqui. Ó. Usa esse link pra entrar em uma chamada, apresentação do guia, tá? Você pode compartilhar com alguém essa película, esse trabalho. Ou seja, a pessoa recebe o link e aí a pessoa consegue ver, tá? Você pode dizer quem pode ver ou não. Lembre-se que tá um cadeadinho e não é público. Então, seus documentos não são públicos no Google Drive. E que no seu Google Drive o trabalho aparece assim. Quando você coloca o nome aqui, o nome que coloca aqui fica salvo no seu Google Drive. Aí você fala, poxa, mas onde tá? Eu tenho que salvar pra sair? Não, você fecha direto. Ó, fechei. Tô aqui no Google Drive, né? Vou abrir o trabalho de novo, ó. Clico duas vezes. Ele já abre no trabalho. Olha só. Última coisa que eu fiz. Então, não tem como perder, né? Então, nesse caso cair energia, algo parecido, cair internet, coisa parecida, você não tem, tá? Tem um esqueminha aqui, muito da hora, que se chama transição, que apareceu aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui em transição. O que é transição? É quando você vai de um slide pro outro, tá? É aquela animaçãozinha. Ó, a transição de um slide pro outro. Atualmente, você tem que dar seta pra ir pra um slide pro outro, né? Então, vamos selecionar aqui, ó. Desolver, amanhecer. Vamos dar desolver. Tá? E aí, beleza, aplicar a todos os slides, tá? Ó, entrar da esquerda pra direita, depois do anterior. Ele não tá ao clique. Eu vou dar aplicar a todos os slides. Ou seja, todos os slides, tá vendo? Tem esse simbolozinho do lado aqui, ó. De transição. Quer ver? Eu vou dar uma apresentação pra vocês verem, ó. Entrou. Apresentou. Aí, ele vai esmanhecer. Vamos ver, né? Se eu fiz certo. Deixa eu dar o espaço, ó. Tipo, ele vai, tipo, dando uma sumidinha. Tá vendo na tela? Tá? Vou dar ESC. Tem umas opções aqui, inclusive. Essa é a transição. Tá vendo? Eu vou clicar aqui duas vezes. Ó. No movimento. Você aplicou a todos os slides, tá? Desolver, tal, bonitinho. Ó. Entrar. Pela esquerda. Que aí, você vai olhar aqui. Você pode dizer pra ele o que você quer que ele faça. Se ele vai ser depois, se vai ser antes. Se você quer que clique. Tem um monte de opção aqui, tá? Então, mas as animações são todas feitas pela lateral. Tá bom? Muito bom. Aí, depois, você só dá reproduzir. Tá? Outra coisa. Não quer mais? É só dar a lixeirinha aqui, que nem eu dei. Tá? Então, ele tira essas... Essas coisinhas aqui. Tá? Ó. Eu vou clicar aqui. De novo aqui. Que eu acho que não deu uma lixeira. Eu vou dar nenhuma. Tá vendo? Ficou nenhuma pra esse. Ó, esse aqui. Esse tem animação. Bem aqui. Nenhuma. Tá vendo? Ó, esse aqui. Dou nenhuma. Agora, se eu quiser pra todos, nenhuma, aí eu dou aplicar todos. Aí, o que você fizer, ele faz pra todos. Entendeu? Ó, tô aqui. Aí, vamos supor que você escolheu aí uma animação. Esmainecer. Virar. Não vou falar virar. Aí, você deu aplicar pra todos. Perceba que aqui só tem a moedinha aqui, ó. Vou dar aplicar pra todos, ó. A moedinha foi pra todos. Tá vendo? Mas eu posso fazer uma transição pra cada slide, tá? E... Ele é bem simples, tá? Aqui, quero lembrar que o PowerPoint daqui, ele é simples. Não tem todas as suas recursos que tem um PowerPoint pago mesmo. Mas quebra um galho. Então, em questão, eu posso animar, então, em resumo. Um pedacinho, que é um quadradinho desse selecionado que eu animar aqui. Não confunda com transição. Agora, transição de slide, ele faz daqui pra cá, daqui pra cá, tá? Então, deixa eu dar uma apresentação aqui. Deixa eu dar reproduzir, né? Ó, tá vendo? Deu tipo, ó, o que ele fez. Tá vendo que da hora? Tá? Então, aqui eu tô fazendo uma apresentaçãozinha. Vou dar parar, tá bom? Ó, vou na apresentação aqui. Carregou. Espaço. Olha só. Tá vendo que legal? Ó. Viu? Então, isso aí são umas coisas muito úteis, né? Pra apresentação de trabalho. Não é espaço. Se for pra imprimir, não precisa nada disso, tá? Aí você vai, pô, aí como eu tiro? Aquilo que eu ensinei. Você vem não virar. Depois você virou todo, você dá nenhum. Aí ele vai sumir esse terceiro, mas você dá aplicar pra todos, pra tirar de todos. Tá? É isso. Tá bom? Então, basicamente, essa aula, eu mostrei pra vocês como colocar uma imagem, como transformar o tamanho dela. A alinhamento da imagem, é basicamente isso. Você vai arrastando aqui, ó. Vamos supor que eu tenho, vou apagar isso aqui, ó. Vou dar delete. Selecionei, vou dar delete. Delete. Delete, tá? Vamos supor que você vai colocar aqui, aí eu dou Ctrl C na imagem, depois eu dou Ctrl V, ela vai pegar a segunda imagem, ó. Ó o alinhamento. Eu tô com o mouse sem soltar, tá vendo que ele coloca uma seta vermelha dizendo que tá alinhado. Tá vendo? Você pode dar botão direito, copiar, e aí depois você clica numa página em branco, botão direito, colar. É a mesma coisa do Ctrl V e Ctrl C, tá? Ó. Aí você fala, pô, tem que uma alinhada um do lado do outro? Tem, ó. Ó, tá vendo? Tá alinhado um do lado do outro. Olha só. Ó. Um do lado do outro, tá vendo? Ah, ficou um pouco fora. Lembrando que não imprime, tá? Se estiver fora do branco. Aí eu tenho que arrastar aqui pro lado. Arrastar aqui pro lado. Não é fácil, tá? Porque requer um pouco de tranquilidade com o mouse. Por isso com o mouse tem que ser bom. Prontinho, ó. Tá alinhadinho, tá? Quer colocar a bordinha? Clica em um deles, vem aqui em cima, espessura, um ponto, tá? Ah, o tamanho da figura. Clica todos pra você fazer todos iguais, tá? Vamos colocar a borda todos iguais. Pronto. Ó, tá certinho. Agora eu clico com Ctrl pressionado, clico no segundo, clico no terceiro. Botão direito nos três. Aí eu vou ver se tem aqui opções de formatação. Tem. Aí aqui eu venho no tamanho e eu já mudo o tamanho dos três, ó. Eu vou colocar nove por nove. Tá? Vamos ver se funciona? É, não. Não funcionou. Ficou estranho, né? Pois é. Então tomei cuidado com isso. Ó, bem Ctrl Z, tá? Tem que fazer um de cada vez. Porque ele tem uns bugs aqui. Na verdade deveria funcionar. Mas tudo bem. Nove por nove. Eu acho que ele já tava nove por nove, né? Ó. Então vamos de novo aqui. Ctrl C. Clico aqui fora. Ctrl V. Aí eu arrasto. Ó. Pronto. Clico aqui fora. Ctrl V. Aí eu arrasto. Tá vendo? Pronto. Tem três iguais. Posso pôr embaixo do outro. O alinhamento do vermelhinho que você vê, ó. Tá vendo? O vermelhinho diz que você tá alinhado com o de cima. Ó. E aí o terceiro, ó. Tô alinhado aqui. Tá vendo? Que ele faz com uma reguinha temporária. Boa. Tá aqui. Tá certinho. Então é o que eu falei. Você pode girar, né? Ó. Que nem aqui. Tá vendo? Ó. Vou girando aqui. Tá vendo? Tá? Posso escolher o ângulo. Ó. Pra dar uma alinhadinha aqui. Lembrando que esse menu só aparece quando você dá botão direito aqui. E vai informatar. Opções de formatação. Tá? Deu algum ruim aqui na imagem? Dá redefinir a imagem selecionada. Mas isso não funciona não. Então toma cuidado. Dá um control Z aqui que eu acho que é melhor. Tá? Mas. Se você quiser, vem aqui no ângulo. Dá zero. Porque o padrão é zero. Pronto. Tá alinhadinho reto. Tá? Então é isso. Tá bom? Esse bloquear por porção é quando você tá escalando tipo um quadrado. Porque é tudo igual. Todos os lados. Esse daqui de escala é quando você quer por escala. Tipo, eu tô aqui selecionado. Eu venho aqui e ponho 200%. Olha só. Só que ele ficou esticadão. Porque você esqueceu de bloquear aqui a proporção. Tá vendo? Então deixa eu pôr aqui 100%. Ó. Tá vendo? Já ficou zoado. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu vou dar control Z aqui. Pronto. De novo. Tá bloqueado a escala por porção. Vou pôr 200. Ó. Aí ele bloqueia. Ele ficou 200 por 200. Tá vendo? Se eu colocar 100. Ó. Porque você tem que tomar cuidado, né? Que tem a altura e a largura. Então aqui é a mesma coisa. Se eu quisesse aqui 12 por 12. Ó. Quadrado eu já deixo bloqueado. Porque aí ele precisa me matar aqui e colocar altura e largura. É 9 por 9? Ó. 9 por 9. Tá? Bom. Espero que tenham ajudado. Lembrando que pra imprimir é só clicar aqui no imprimir. Não esquecer de dar o nome aqui. Tá? Então vamos fazer uma coisinha aqui. Um lightzinho. Como é que eu faço isso daqui pra salvar como PDF? Mandar com PDF. Você vai no menu arquivo. Ó. Fazer o download. Né? Você pode mandar por e-mail se quiser. Tá? Mas é melhor fazer isso aqui. Fazer o download. E ó. Documento PDF. Ó. Pronto. Já fez um download aqui. Teste aula PDF. PDF. Quer fazer um download desse aqui também? Pra você poder mandar lá pro seu celular. Sei lá, ó. Microsoft PowerPoint. Lembrando que você já tá no Google Drive. Você não precisa fazer isso. Tá? Vou dar um exemplo. Aqui eu tô fazendo um download aqui no meu notebook. Mas não precisaria. A não ser que eu fosse subir numa página de um site que eu tenho que subir. No caso do meu trabalho, né? Então aí eu faço um download aqui do PowerPoint. Ó. Ele vai mostrar aqui embaixo daqui a pouco. Tá vendo? Aí você vem nos seus downloads. Aguarda ele aparecer aqui. Ó. Às vezes ele... Você pensa que não tá, né? Mas ele tá aqui embaixo. Teste aula. Tá vendo? Esse aqui eu posso abrir. Se eu clicar duas vezes. Ó. Tá vendo? Já abriu. Tá vendo? Bonitinho. Tá? Ó que da hora. Prontinho pra imprimir. Vou fechar. Tá? Então tá aqui. Esse aqui é do PowerPoint. Se você clicar no seu notebook por aqui, olha só o que acontece. Você vai abrir o editor do Co-Office. Né? Quem tem, né? Quem não tem, ele vai abrir seu Word, sei lá. Vai abrir seu PowerPoint. Não importa. Só que é ruimzinho pra trabalhar, né? Porque é um pouco diferente os menus, tá? Então eu não aconselho fazer isso, tá? Que é só pra você mandar seu trabalho pra alguém. Se atente, que eu vou minimizar aqui, se atente que seu trabalho já tá no Word, né? Já tá, desculpe, no Google Drive, né? E esse é o nome. Tanto que se eu fechar aqui, ó. Olha, já tá aqui o seu trabalho, tá? E aí daqui você pode fazer download também se quiser, ou mandar, ou... Ou seja, se você estiver no celular, você já consegue pegar esse arquivo. Porque é todo lugar que tem Google Drive, ele tá na nuvem, né? Então ele não tá salvo no seu computador, ele tá na nuvem, né? Então dá pra você fazer o que você quiser. Vocês viram como eu baixei o PDF? E vocês já viram como eu baixei o PPTX pra vocês mandarem pra outro site. Por exemplo, um site de videoaula, você tem que subir um trabalho. Tá? Espero ter ajudado. Vou interromper aqui. Até a próxima aula.